O que que é uma melodia ou harmonia braba, velho? O primeiro pré-requisito pra você fazer uma melodia ou pra você ter uma melodia braba, uma harmonia braba, o primeiro pré-requisito, tipo, pré-pré-pré mesmo, é você ter usado a escala musical, beleza? Então, é uma melodia, melodia, harmonia, que tá dentro de uma escala musical. Ah, tem uma escala musical específica? Não, tem várias escalas musicais aí. Acho que o que eu mais indico pra vocês é a escala menor, se você tá fazendo trap, é essa que você tem que usar. Lógico, tem como você fazer trap com escala maior? Tem, sim. Mas a maioria dos traps, hoje em dia, e desde sempre, são na escala menor, tá ligado? Essa escala, se você quiser criar uma emoção negativa, uma emoção de agressividade, que é a emoção que o trap causa mais, assim, em sumo, é a escala menor. Então, definitivamente, mano, o primeiro pré-requisito pra você fazer uma melodia, ela tem que estar dentro de uma escala musical. Isso é obrigatório, velho. Senão, vai ficar tosco e desafinado. E, além do mais, o pior, né? E o pior é que não vai causar impacto nenhum. Literalmente, ninguém vai querer ouvir seu vítima. Então, é isso. Tem que estar numa escala musical que represente a emoção que você quer trazer, tá ligado? Isso é importante.